Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estou muito feliz por você estar comigo. Que esteja tudo bem com você, que você esteja realmente em um maravilhoso ciclo da sua vida. E vamos para um vídeo que realmente vai mudar a sua vida, para muito melhor. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado este vídeo 5 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz do que estou agora. Vamos ao vídeo? Então, a NR10 é uma norma regulamentadora criada pelo Ministério do Trabalho e que serve para garantir a segurança dos colaboradores, dos funcionários, das pessoas que trabalham e lidam direta ou indiretamente com eletricidade. Meu nome é Felipe, eu sou engenheiro eletricista e mestre em engenharia elétrica na área de sistemas de potência. E eu vim ministrar o curso para vocês de NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Quando você começa a estudar os assuntos que são da NR10, que são da área da NR10, a sua cabeça começa a abrir para diversos outros assuntos na área de elétrica. Você começa a ver várias outras possibilidades, vários outros caminhos que você pode seguir. Nesse curso você vai aprender assuntos como grandezas elétricas, procedimentos de trabalho, segurança em instalações elétricas, tipos de acidentes que você pode relacionar com elétrica e muito mais. As vantagens para você estudar no curso online com o certificado. Você está sempre no conforto da sua casa. Você pode acessar o curso online com certificado a qualquer momento de qualquer lugar. Curso 100% em videoaulas, basta ter celular com acesso à internet. Os cursos estão disponíveis o tempo todo para você. Para você ter um certificado digital gratuito sempre. Sem o estresse de ficar horas trancado em uma sala de aula sofrendo fome, e com muitas saudades de casa. Ou até mesmo ficar longos momentos amontoado em um ônibus indo e vindo para sua maravilhosa escola. Obrigado. Obrigado.